E depois de Gato Preto anunciar o término com Bia Miranda, o Buarque aparece debochando. Sim, gente, o Buarque se meteu nessa, viu? Nas redes sociais dele, ele fez questão de debochar do término da Bia com o Gato Preto, viu? E como eu disse pra vocês num outro vídeo, Gato Preto apareceu nas redes sociais fazendo um gesto inadequado e escrito lá em cima uma legenda, tô solteiro, né? E rapidamente aí os seguidores começaram a questionar qual teria sido o motivo desse término. Inclusive, uma fã de Gato Preto questionou ainda, na verdade afirmou dizendo que a Bia teria usado o Gato Preto apenas pra esquecer o Buarque. Como eu disse, quem fez questão de fazer ali o seu lindo deboche foi o DJ Buarque, que nos seus stories ali, gente, logo que ele descobriu esse término da Bia com o Gato Preto, ele disse que show da Xuxa é esse. Brincou ele e colocou ali diversos emojis de risos. E segundo o Buarque, viu a notícia na choquei. Só que ele não disse, né? Foi ali uma indireta que ele jogou, ele não disse o que tinha acontecido. Ele só disse que viu a notícia na choquei e deu muita risada e disse que show da Xuxa é esse. Inclusive, essa indireta aí pra Gato Preto não foi muito bem recebida pelo próprio, que fez questão ali de retrucar o Buarque, né? Falou mal dele nas redes sociais. E a maior confusão, gente, nossa senhora, parece que não vai ter fim essa treta. Tchau.